Eu troquei um amor por uma vida de luxo, hoje eu tô aqui desfrutando dessa vida de luxo, indo nos melhores lugares, mas tudo tem um preço nessa vida. E o meu preço foi deixar pra trás tudo que me fazia feliz. E na época eu não sabia disso. Hoje eu ganhei um carro maravilhoso. Vou nos melhores hotéis, faço as melhores viagens, ganho as melhores roupas. E eu achava que isso era felicidade. Porque eu sempre queria mais, 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 mais. E no passado eu era pobre. E eu deixei pra trás o amor da minha vida. Eu deixei pra trás porque ele era um homem pobre, ele não tinha nada pra me oferecer. E eu sempre quis muito mais. E a lugares que hoje eu tenho acesso. Eu sempre sonhei com tudo isso que eu tô vivendo. Eu era muito feliz, eu não sabia disso. E hoje eu me sinto uma pessoa infeliz, me sinto feia por dentro. Feia das minhas... Eu me sinto muito feia. Das atitudes que eu tomei. E se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria a vida que eu tinha antes. E eu não sei se pessoas como eu merecem uma segunda chance no amor. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma